Eu não te posso a ti dizer mais nada Senão esta palavra já sem força Há força de empregada, mas eu o tímido a torça E minha amada, bomba inocente Tão longe, tão presente Digo a ti com quanta força mais Mais puro intuito e mais razão Estas palavras, as sílabas são mais Que me saem a mim do coração Amo de muito, muito Amo de muito, muito Eu não te posso a ti dizer mais nada Senão esta palavra já sem força Há força de empregada, mas eu o tímido a torça E minha amada, bomba inocente Tão longe, tão presente Digo a ti com quanta força mais Mais puro intuito e mais razão Estas palavras, as sílabas são mais Que me saem a mim do coração Amo de muito, muito, muito Amo de muito, muito Amo de muito, muito Amo de muito, muito